O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Menina, você viu que ainda não acabou as comemorações. E tá ali, viu? Pelo jeito não vai acabar tão cedo, viu? Acho que vai virar pra chegar até amanhã. Até amanhã nessa hora da night. Diga. Acho que vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. A Andrea tá lá. Tá lá, Deia. Tá. Porque ela não perde. Tá o marido. Tá lá, Deia. Afi, Maria. Lá, Lá. Lá, Lá. Tá lá também. Meu Deus. Calma. Corrente. Corrente tá de casa. Tem a corrente em si. A gente tem que levar ela pra lá pra olhar também. Pra dar uma, né? É. Uma animada. Foi o pior que tá todo mundo bebo desde ontem. Todo mundo bebo. Chega lá e vai querer abraçar. Você sabe como é as correntes da vila, né? O povo da vila só quer andar grudado. Andar grudado, é isso mesmo. Vai querer abraçar. Aí deve tá com o feio todo. Peraí, eu botei essa roupa aí de lá. Olha, morre. Vaca. Chega lá. Ela tá sem voz, minha gente. Olha, mas não para. A ressaca. A ressaca. Eu tô vendo. A ressaca que sobrou. E sobrou foi muita coisa. Muita cerveja. Muita cerveja. Muita cerveja. Muita cerveja. Eu vou ver barroca. Bebê, hein? Bebê, hein? Bebê, hein? Bebê, tá me bebê, hein? Bebê, tá me bebê, hein? Tô aqui. A ressaca. Pega a cerveja. Pega a cerveja pra beber. Pegue. 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 Mulher, o que é? O que é isso? Me diga, pá. Ui, vem cá, meu amorzinho. Vem cá. O que é isso? Ah, a maquiagem, né? Tá linda. Hoje não tem, não, viu? Hoje vai ficar, ó. Eu peguei lá naquele jeito, ó. Ah, hoje é de óbvio. Fintelizei, ó. Vai confiar que o fracal está rendo aí, ó. Comprar esse pedaço do bichão. E essa coisa que quer que bora pra onde? Leu, com camsão. Não, para aqui, ó. Ah, é sacana, tá? Ah, é sacana, tá? Ah, é sacana, tá? Eu vou testar o Brasil. Hato, Sam. Ah, é sacana. 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 a amada tá virada a paquinha não bebe mais dança viu não tava off né não tava off esse homem, ei não tava off não tava nada, não tava off olha você te atencei, nisso O que parece a todos?